Fala galera aqui com o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a vaga para motorista truque e também caminhão toco é na empresa Rudipel Rudinic, é isso mesmo, então vamos lá para a vaga a vaga está disponível para motorista truque e motorista toco e os requisitos são ensino fundamental completo, ter habilitação categoria C curso de movimentação operacional de produtos perigosos, que é o MOP e experiência na função de motorista de caminhão pessoal, a vaga está disponível para Antônio Carlos Santa Catarina ou nas proximidades se você mora em Antônio Carlos ou nas proximidades em Santa Catarina você pode participar do processo seletivo e os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail que é o recrutamento arroba rudipel.com.br ou entregar na empresa aí, que é na rua Militão José Coelho 949 em Canudos Antônio Carlos Santa Catarina tá bom? Então as informações aqui do envio e o endereço da empresa eu vou deixar na descrição para você estar entregando ou enviando o currículo para a Rudipel, tá bom? Então é isso galera, amanhã eu volto com mais vagas, tá? e desejo boa sorte para vocês aí e até o próximo vídeo